Olá, uma boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas à nossa live, que está sendo transmitida ao vivo pelos canais da editora Panda Books no Facebook e no Twitter. Esse nosso encontro está sendo realizado hoje, no dia 22 de março, e a gente vai ficar aqui durante uma hora conversando com vocês sobre um tema que é bastante urgente, que é como enfrentar e derrotar as fake news. Esse encontro de hoje, ele deveria estar sendo realizado presencialmente, porque ele é para divulgar um projeto que começou a ser realizado ano passado, um pouquinho antes da pandemia, que é o projeto de podcast Caçadores de Fake News, que contou com o apoio cultural da Embaixada dos Consulados Gerais dos Estados Unidos no Brasil. Então, era um evento que a gente ia fazer ao vivo, com professores, alunos, para a gente mostrar esse projeto e, enfim, em relação a como a gente está vivendo aqui esse mundo virtual, todos protegidos nas suas casas, então a gente está aqui hoje reunidos para fazer esse evento e comemorar esse projeto que foi tão interessante, tão importante aí sobre esse tema, que é mais atual do que nunca, não é? E para o bate-papo de hoje, nós temos três convidados especiais que estão aqui com a gente. A gente está com o Marcelo Duarte, que é jornalista, escritor e diretor editorial da Panda Books. Ele é autor da clássica série Guia dos Curiosos, de diversos livros infantos juvenis. Em 2018, Marcelo lançou o livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que serviu de base para o podcast Caçadores de Fake News. Está com a gente também a Januária Cristina Alves, que é jornalista, mestre de comunicação social e educomunicadora. Ela atua como consultora de projetos de educação e comunicação e realiza palestras e oficinas para educadores, crianças e jovens. Ela é coautora do livro Como Não Ser Enganado Pelas Fake News, em parceria com a Flávia Aydar. E também nosso convidado, o Felipe Dury, que é adido de imprensa do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Há dez anos como diplomata, o Felipe já passou pela Bolívia, Rosovo, Reino Unido, Nigéria e Albânia. É doutor em Direito e graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Virgínia. Muito obrigada pela presença de vocês. E antes da gente começar, só queria deixar um recadinho para quem nos assiste, que pode enviar as perguntas pelo chat, que aí eu vou recolhendo e vou repassando aqui para os nossos convidados. Então eu queria conversar agora, começar essa nossa conversa, fazendo uma pergunta para o Marcelo Duarte, para que ele fale um pouquinho para a gente de como que foi esse projeto, né? A idealização desse projeto do podcast Caçadores de Fake News. Bom, boa noite Tatiana, Felipe, Januária. É um prazer estar aqui, né, para esse evento que vai, de alguma forma, não vou dizer encerrar um projeto, porque esse é um projeto que vai ficar aí por muito tempo, né, graças a essas novas, as novas tecnologias, as redes sociais, e vai servir para muitos professores durante muito tempo para ser, para que esse material seja usado em sala de aula. Acho que esse é até um pouco da proposta que nós vamos fazer. E, de fato, eu começo a lembrar o começo desse projeto, como a pandemia fez ele virar de ponta cabeça. Porque quando eu recebi a mensagem, uma mensagem de uma amiga dizendo que o consulado geral dos Estados Unidos, em São Paulo, está procurando projetos que falassem dessa cooperação bilateral, né, em alguns setores, e Fake News era um desses projetos, eu lembrei de um piloto que eu tinha feito nos tempos da Band News FM, que era um programa chamado Estados Unidos do Brasil, né? Estados Unidos do Brasil era o nome do Brasil antigamente, quando ainda não era a República Federativa do Brasil, nós o chamávamos Estados Unidos do Brasil. E, com esse nome, eu tinha criado um projeto, cheguei a fazer um piloto, que era um jornalista nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, para trocar experiências justamente dessa parceria, né? Então, se está acontecendo alguma coisa no Brasil, como está acontecendo hoje, vacinação, eu contaria o que estava acontecendo aqui e ele lá, nessa troca de informações. E eu pensei nesse projeto, inicialmente, né, que era um jeito de falar de Fake News dessa maneira. Então, esse projeto nasceu para que nós ficássemos trocando experiências, era uma coisa mais, um público mais universitário, em que nós faríamos, mais ou menos o que a gente está fazendo, essa troca de informações com convidados. Então, convidados nos Estados Unidos e convidados no Brasil. essa era a ideia inicial. E o projeto foi apresentado um pouquinho antes da pandemia estourar, né? Inclusive, todo o planejamento falava em ida ao estúdio, em pessoas juntas, reunidas. E, de repente, eu imagino que 10, 15 dias depois da apresentação do trabalho, começou a história da pandemia. E o projeto foi aprovado em junho, quando nós já tínhamos uma ideia de que não ia ser um problema tão rápido quanto a gente imaginou no começo, né? Quando nós começamos a falar em pandemia, a gente imaginou que ia ficar três meses em casa e pronto. E não. E aí veio a pergunta, falou assim, poxa, como agora transformar esse projeto em algo mais realista para os dias de hoje? E aí, conversando com muitas pessoas, principalmente na área de educação, e a Tatiana foi uma delas, e eu tinha participado um pouco antes de uma live com a Januária também, e com a Flávia, e nós falamos de fake news para as crianças. E eu tenho filho adolescente que estava sofrendo com a questão das aulas em casa. Eu resolvi diminuir um pouquinho a faixa etária do público e mudar o projeto, né? Então, não para estudantes mais velhos, mas para estudantes mais jovens, aproveitando justamente os personagens que eu tinha criado no livro Esquadrão Curioso, no projeto original eles não faziam parte do livro, e oferecer esse projeto para os professores que estavam mesmo necessitados de material de apoio para as aulas remotas, né? Esse foi o conceito, e esse conceito mudou porque tudo foi mudando, né? A nossa cabeça foi mudando nessa pandemia. Então, eu reescrevi o projeto inicial, criei uma ficção que não era tão ficção, e eu acho que aí a parte mais importante, né? que como era para crianças, pensando em crianças, eu não queria fazer entrevistas formais com os jornalistas, com os especialistas, com os formadores de opinião. Tinha que ser algo que as crianças se divertissem, que as crianças percebessem que elas podiam fazer aquilo quando, se elas quisessem fazer um podcast, se elas quisessem entrevistar pessoas, e aí é que, aí mudou tudo, né? Tudo que eu tinha feito, falei, bom, vamos jogar fora e vamos começar tudo de novo. E aí, eu quis mostrar, né? A ideia sempre foi fazer um podcast, porque era o que era de mais novo, agora, em termos de comunicação, era o podcast, porque é muito mais fácil de acessar, né? A professora pode usar, compartilhar, as crianças podem ouvir fazendo outra coisa, que geralmente elas trabalham com isso, né? De fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí teve a parte que eu agradeço de coração às pessoas que deram entrevistas, né? E aí até vou, eu vou passar a palavra para a Januária, porque a Januária foi a primeira pessoa que eu liguei quando eu tive a ideia, a primeira. Porque a Januária, ela, com o livro dela, que por causa da pandemia eu não tenho autografado ainda, que está aqui, ela também conseguiu falar com as crianças, né? Ela tem essa linguagem. Então, eu liguei para ela, para falar da ideia e se ela toparia ser entrevistada por um ator, né? Que ia fazer o papel de uma criança e que a gente tinha que passar, que ela estava falando de fato com a criança. Tinha que passar uma verdade naquilo. E aí ela já topou de cara, e aí eu me entusiasmei, e aí comecei a escrever. E foi muito bom, porque eu também consegui atores espetaculares, que são atores profissionais, de vozes originais, Mariana Elisabethski, Luciana Ramanzotti, o Arthur Berger, Hugo Pique, atores espetaculares, que também passaram uma verdade ali nos personagens. Eu, apesar de ter escrito, eu me arrepiava quando eu ouvia, porque quando a gente escreve um livro, a gente não imagina, a gente imagina a cara do personagem, se ele é gordo, se ele é magro, se ele usa boneca, camiseta, mas a gente não imagina a voz, né? Assim, não imagina que vai ouvir a voz do personagem. Então, isso, para mim, foi algo espetacular. Então, assim, como eu não vou ficar monopolizando tudo aqui, eu até, já que eu citei a Januária, Tati, eu vou pedir tua licença para que ela conte para a gente como foi... Ela foi entrevistada por WhatsApp pelo personagem, porque a brincadeira era essa, né? Que, como a gente estava vivendo uma realidade nova, então, teve entrevista por computador, teve entrevista por WhatsApp, teve uma entrevista presencial, teve uma entrevista na escola, mas mostrando as possibilidades que a criança pode ter para conversar com alguém para fazer um trabalho. Então, a Januária deve ter sido uma experiência imédita, né? De conversar com um personagem de ficção, pelo WhatsApp ainda, né, Janu? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo, Tatiana, Marcelo, Filipe, uma alegria de estar aqui. E o Esquadrão Curioso, a primeira vez que eu ouvi falar, enfim, Marcelo, você também precisa autografar o meu, né? Então, está no Bebendo. Vai ser o próximo encontro de troca de autógrafos. Gostei demais da ideia, já falei para o Marcelo que ele me lembrou muito, muito, as peripécias dos personagens do João Carlos Marinho, que é um clássico da literatura infantil juvenil brasileira, assim, eu acho que é uma turma que tem tudo para desenrolar. Eu acho que agora é você botar a sua imaginação para frente e criar várias, várias aventuras com esse esquadrão. E as crianças também eu fui indicando, né, para professores, e sempre tive um retorno muito bacana, assim, como tratar do tema das fake news com o pé muito no chão, ainda mais para essa faixa etária, né, para meninada que está aí, sei lá, entre os 7, 10, 11 anos, está aprendendo a ler, né, e muitas vezes a gente aborda de uma maneira mais complexa para eles, né? Acho que mesmo os educadores têm mandado muitas dúvidas, né, de como é que aborda, como é que explica. Então, gostei de cara, indiquei, né, e aí quando o Marcelo me falou da ideia, eu adorei, né, imagina, falar com um personagem é o que eu mais gosto. Então, né, foi sopa no mel. E realmente, eu nunca tinha sido entrevistada assim, por WhatsApp, né, você manda pergunta e aí você grava a resposta e você fica pensando se você respondeu tudo que tinha que responder, enfim, mas foi muito gostoso, até porque eram perguntas muito instigantes, tinha um roteiro, né, inteligente, com começo, meio e fim, então foi uma experiência muito bacana. Agora, quando eu vi pronto, realmente dá uma emoção, né, você vê uma história completa, as vozes, né, as vinhetas, foi super bem editado, né, e é isso, quer dizer, quem ouviu, né, os professores me contando que os meninos perguntavam quando vai ser o próximo episódio, né, então criou esse vínculo da criança com essa turminha e com o assunto, né, isso que eu acho que foi mais interessante. Eu vinha da experiência do livro que eu escrevi, né, que o Marcelo já mostrou, como não ser enganado pelas fake news, que é um livro que eu fiz junto com a Flávia Aida, que é exatamente para o segmento que vem depois dos caçadores das fake news, que é para o pessoal do Fundamental 2, e a gente já vinha dessa experiência muito boa, né, de ter um material disponível, né, eu acredito, Marcelo, que somos nós dois, né, que temos produtos específicos, né, para crianças e adolescentes para abordarem as fake news. Então, eu tinha certeza que o projeto ia dar muito certo, porque os professores, os alunos agradecem, né, olha, agora eu consigo entender, eu tenho uma noção. Então, obviamente, o tema é muito, muito complexo, então, se a gente tentar se aprofundar e complicar muito, não vamos chegar lá, mas no Caçadores de Fake News e no, como não ser enganado pelas fake news, a gente tem uma introdução, né, muito clara, muito didática e, ao mesmo tempo, divertida e inteligente, que faz com que qualquer criança, qualquer jovem que tome contato com esse material tenha a condição de compreender, né, do que se trata, as consequências e, obviamente, como combater as fake news, né, então, tô super feliz de estar aqui e desejo vida longa ao projeto, quem sabe eles me entrevistam de novo, né, numa próxima temporada. É isso. É, e é engraçado, né, Janela, quando eu tava ouvindo, eu falei, nossa, lembrei das radionovelas de antigamente, num formato muito mais moderno agora, né, mas realmente ficou, ficou muito interessante mesmo, ficou muito lúdico, né, pra esse público. E eu queria aproveitar agora pra fazer uma pergunta pro Filipe. O Filipe, que outros projetos que, nessa área, né, da desinformação, que a Embaixada dos Consulados Gerais dos Estados Unidos no Brasil estão apoiando? Então, boa noite, Tatiana, Marcelo, Januária. Temos muitos outros projetos, além do podcast Casadores de Fake News, apoiamos projetos para comunidades nas periferias, especialmente em relação à Covid-19, em parceria com a Abrage. Também financiamos treinamentos e planos de aulas para professores de escolas públicas na área de educação midiática. E outro projeto interessante é o Media Box. O Media Box é um jogo de cartas que desafia os jovens a usar habilidades de pensamento crítico para identificar notícias falsas. Então, se há ouvintes interessados em receber apoio para um projeto, o Consulado abre meditais pelo menos uma vez ao ano e deve abrir o próximo em breve. E pode seguir as mídias sociais do Consulado, o Instagram é consulado euasp. Já notamos aqui, Filipe, já notamos que temos que seguir o Instagram do Consulado. Eu queria aproveitar, é lógico, fazer aqui o agradecimento a esse apoio cultural que eu recebi, porque, de fato, foi possível fazer um trabalho muito completo, muito de pegar, de fato, bons atores, de escolher um ótimo editor, uma ótima trilha sonora, as vinhetas. E isso é muito importante para trabalhar com esse lado lúdico das crianças. Antes da pandemia, no ano de 2019, que foi o ano em que eu lancei o livro, eu fiz visitas a várias escolas para falar da questão da educação midiática, da caça, de como as crianças deviam agir para fazer esse trabalho. E eu sempre propus, o tempo todo eu disse que as crianças criassem esquadrões, eu ficava brincando sempre com isso. E o lado lúdico sempre foi muito importante. Uma brincadeira que eu fazia, eu fazia não o que eu parei de fazer, porque agora está parado, mas o que eu fiz nessas visitas, eu chegava na escola com uma folha de papel e eu falava assim, olha, gente, antes de começar a palestra, eu queria dizer que a diretora pediu para fazer, para ler uma notícia aqui para vocês, né? E as crianças ali olhando. E aí eu lia, como se fosse, assim, prezados alunos, a partir da semana que vem, a hora do recreio será eliminada, não teremos recreio, pedimos que vocês não tragam lanche, porque vocês não vão poder comer, e também estão proibidas de beber água, porque o banheiro está em reforma. Escrevi um negócio assim, e as crianças assustadas olhando, né? E aí eu falava assim, olha, gente, está vendo? Vocês, em vez de perguntarem para a professora se era verdade ou não, vocês ficam acreditando em mim? Vocês nunca me viram aqui antes? Eu estou contando a maior mentira e vocês ficaram assustados. E é isso que a fake news faz com vocês. Vocês recebem de uma fonte que vocês não conhecem, uma notícia que, obviamente, mexe com a vida de vocês, e ela é tão absurda que você fica desesperado. E aí você vai falar com um amigo, e a primeira coisa, ela fala assim, professora, isso é verdade? Que seria a fonte confiável. Então, já é uma brincadeira para mexer com esse lado lúdico. Isso é muito importante no trabalho que os professores fazem. Então, o podcast permite isso, porque, como você falou, Tati, a radionovela, quando a gente fala do rádio ou de qualquer mídia sonora, hoje é o podcast, o rádio mexe muito com a questão da imaginação. Você precisa criar as cenas, os personagens dentro da sua cabeça. E eu não quero tirar o mérito da televisão, do cinema, mas isso entrega pronto, você já vê, lá você imagina. Eu fiz rádio durante 20 anos, e mesmo aparecendo nas redes sociais, às vezes eu encontrava alguém e falava assim, nossa, mas você é muito mais novo do que eu imaginava. Nossa, mas você é muito mais magro do que eu imaginava. Essa só partilhou. As pessoas criam na cabeça os personagens, elas veem a ação de um jeito diferente. E isso o podcast permite também. Isso é muito importante. Então, a gente está falando de uma mídia importante, como o Filipe falou, da importância que hoje o Brasil, os Estados Unidos e o mundo inteiro tem com o combate à desinformação. E isso é uma coisa importante no podcast, porque nós entrevistamos um jornalista de Portugal, um jornalista da Itália, entrevistamos uma educadora americana, um jornalista americano, que era para mostrar que não é um problema só nosso. A Januária pode dar os números, porque ela mostrou no livro dela que nós somos campeões. Nós somos campeões em fake news no Brasil. Mas não somos os únicos. Isso é um problema hoje mundial. Então, é muito importante, e estou fazendo esse agradecimento, porque a gente precisava chegar com o material de apoio para o professor. O livro é importante, as conversas são importantes. É importante que os professores ensinem as crianças como ler um jornal, como assistir um programa de noticiário de televisão, de ter tudo isso à disposição. Porque não é um trabalho que você faz, como a Januária falou, olha, vou fazer no quinto ano e acabou. Isso vai virar, eu acho, que uma matéria obrigatória. A gente vai ter português, matemática, geografia, educação midiática, não como atividade extracurricular. Não, vai ter que ser, do jeito que as coisas estão andando, vai ter que ser algo que vá, olha, vou ter que ensinar isso ao longo do tempo. Até porque a criança vai ter a difícil missão de também quebrar alguns dogmas dos pais. Tem muito pai que passa fake news porque acredita em algumas coisas que são mentiras. Então, a criança tem um papel importantíssimo nesse combate à desinformação. Não, sem dúvida, até isso que você está falando, né, Marcelo, da família, né? A gente está falando da escola, mas as mídias sociais, pensando hoje em WhatsApp, né, que é o, acho que é o meio de divulgação mais rápido que a gente tem aí de fake news, é uma questão que está no seio da família, né? Os pais estão lidando com isso, né? E aí eu queria até te perguntar, Marcelo, como é que você lida com isso aí na sua família, com um adolescente em casa, né? A gente vendo, assim, todos os dias fake news vindo pelo WhatsApp, pelos grupos de família, né? E como que você reage a essas coisas? Você é o detector ali das mentiras, do grupo? Como é que é? Não, o Antônio, que é o meu mais novo, que é o único que permanece em casa, os outros já casaram, ele foi educado sempre, em assistir noticiário, em assistir noticiário, a gente tem um jornal físico toda manhã, e às vezes eu deixo aberto em alguma matéria que eu quero que ele leia, antes da aula, então ele teve uma formação jornalística, se bem que, embora nós não tenhamos grupos, assim, ele não gosta muito nem do grupo da escola, ele é uma criança, um adolescente que está o tempo todo nas redes sociais, e vez ou outra ele vem com uma notícia ou com o viés de uma notícia e aí a gente tenta explicar, eu e a Maísa, minha mulher, nós tentamos explicar para ele que não é bem daquele jeito ou qual é o outro lado da mesma informação, para que ele entenda. Então, nós temos essa vantagem de como jornalistas aqui trabalharmos isso com ele, e é muito bacana, porque ele tem hoje já uma visão política e social bacana das coisas, às vezes até para corrigir a gente em algum deslize, e isso é importante no dia a dia, dos pais conversarem com as crianças, mas dos pais também tentarem tomar cuidado para eles próprios não caírem em notícias falsas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria fazer pergunta para a Januária, você Januária que está aí tão próxima dos professores das escolas, trabalhando com formação, como que você tem visto esse desenvolvimento da alfabetização midiática? Você já está vendo avanços, as dificuldades que os professores encontram, conta um pouquinho para a gente desse cenário. Olha, é animador nesse sentido, parece que depois desse fenômeno da pós-verdade, da desinformação, das fake news, realmente os professores se conscientizaram que é como o Marcelo falou, não vai dar para não falar disso na escola. Então, não sei se como disciplina, mas o fato é, a gente, hoje em dia, tudo que a gente faz, a mídia está lá. Realmente, como o nome diz, ela está mamendo, ela faz essa mediação. Então, não tem como o professor entrar em sala de aula e esquecer o que está acontecendo com essa meninada que é, como o Marcelo estava dizendo aí, os meninos estão nas redes sociais. Eu tenho dois jovens já, um com 21, outro com 19, e também aqui em casa assinamos o jornal impresso, mas eles se informam muito, muito pela internet. E seguem o Twitter, e entram nas redes sociais, e comentam as coisas. Então, não tem. Para mim, eu acho que esse ponto foi favorável. Agora, os professores estão convencidos disso. Porque eu tenho trabalhado com esse assunto há mais de 30 anos. Minha tese de mestrado foi sobre como usar o jornal em sala de aula. Então, já há 30 anos atrás, a gente tinha uma preocupação, a Flávia fundou na Folha de São Paulo Folha Educação, que era um programa especialmente voltado para a formação de professores para o uso do jornal na escola. Eu cheguei um ano depois para compor a equipe, e durante 13 anos a gente trabalhou, os professores iam até a Folha, a gente dava as oficinas, fazia as formações, até que entrou o jornal impresso, o jornal digital, e a Folha achou que ok, que o trabalho estava feito. E, na verdade, é isso. mais do que nunca ele tem sido necessário. Desde 2014, 2015, a Unesco entrou muito forte nisso, ela criou um currículo totalmente pensado, voltado para a formação do professor para trabalhar com alfabetização midiática e informacional. É um currículo que foi montado com colaboração de educadores do mundo inteiro, e, aliás, no ano passado ele foi atualizado, que tem isso também, é um tema em constante mudança. Então, assim, hoje a gente sabe que é necessário preparar os professores para que essa nova geração já seja uma geração que analise criticamente as mídias. E é isso, um leitor crítico também não se forma por mágica, da noite para o dia. é um trabalho constante, é um trabalho de formiguinho, que a gente diz, né? Então, tem que começar esse trabalho o quanto antes melhor. O ano passado eu fiquei muito surpresa que eu fui convidada por um pouco de escolas públicas, que a gente chama de delegacia regional, e exclusivamente por professores de educação infantil, o pessoal que está lá com três, quatro, cinco aninhos, né? E as professoras dizendo, de januária, vamos dar umas ideias aqui para a gente, porque esses meninos pegam no celular, eles sabem direitinho o que tem no grupo da família, uma delas, inclusive, contou um caso muito interessante que na roda de conversa, ela perguntou, e aí, quem sabe que é fake news? Aí o menino levantou a mão e falou assim, eu sei, é um negócio que no celular da minha mãe está cheio. Ela vive falando, isso é fake news, isso é fake news. Então, sabe, está aí, está posto, está na realidade deles. Então, eu acho que agora a gente tem este desafio, porque se não se forma um leitor crítico da noite para o dia, também não se forma um professor capaz de caminhar com esses meninos desvendando aí as mídias, porque basicamente o fundamento da educação para as mídias é saber como elas funcionam, o que está por trás, eu brinco que é o lado B das fake news, como é que elas são geradas, como é que elas são compartilhadas, porque é que uma notícia falsa tem 70% mais chance de ser replicada do que uma que não é, e depois, quando ela é lançada, ela só tem 30% de chance de ser desmentida, né, então, são esses mecanismos que a gente tem que estar preparado para ir descobrindo. Muitas vezes o professor fala, eu não sou jornalista, eu não tenho como fazer isso, então, a gente fala, não é, é preciso ser jornalista, mas é preciso ser um leitor, como diz lá os seus personagens, curioso, né, então, o professor tem que ter essa habilidade e o interesse de despertar a curiosidade das crianças e dos jovens para ir ganhando esse espaço para curiosidade, para pesquisa, para perguntar, será que essa notícia é verdadeira? Um não tem alguma coisa estranha quando manda, ai, repasse sem dó, vamos, né, vamos, o repasse sem dó é ótimo, então, a gente vai conversando, trabalhando nesse sentido, de identificar quais são as principais características e principalmente, né, eu acho que isso é uma coisa que a Unesco também tem frisado, que é a questão da cidadania digital, né, então, também esses meninos têm que entender que cada vez que a gente dá um like, né, numa notícia falsa, a gente está contribuindo para que ela suba lá, né, nos algoritmos e ela vai passando para cima e as pessoas vão vendo, cada vez que a gente compartilha sem chicar, a gente está sendo um disseminador de desinformação, então, é, é, essa responsabilidade social, esses meninos precisam ser conscientizados, né, não é porque eu estou atrás, né, do celular, atrás do computador que eu posso escrever qualquer coisa, que eu posso repassar qualquer coisa, isso tem uma consequência e na maior parte das vezes é danosa, né, então, uma notícia falsa sempre faz algum estrago, né, desde o bullying na escola, né, até as notícias com relação às vacinas, que a própria Organização Mundial da Saúde já cometei infodemia, né, a gente, a gente sabe que a informação falsa mata, literalmente, né, então, isso tem que ser colocado com muita seriedade, né, e a gente tem que agora investir em preparar esses professores para também lidarem com essa questão, né, há uns dois meses atrás eu entrevistei um dos maiores especialistas em educação mediática do mundo, que é o professor David Buckingham, né, lá da Universidade de Londres, e ele lançou um manifesto de educação mediática exatamente muito preocupado com essa questão, como é que a gente instrumentaliza os professores para levarem esse assunto para a sala de aula com um pouco mais de preparo, de segurança, ele fala, é preciso que seja pé no chão, que a gente dê dicas e que realmente esse professor possa se ver, né, fazendo e trabalhando com esse assunto. Então, é um trabalho para mais de metro, como se diz na minha terra, tem muita coisa para a gente fazer, mas se a gente não começar, né, nunca vai alcançar o resultado. Então, que bom que o consulado dos Estados Unidos está apoiando vários projetos, né, e acho que isso é essa lutar até pela condição de a gente fazer essas trocas, né, vocês nos Estados Unidos têm diversos programas, né, que a gente sabe de educação mediática, e que bom que a gente vai poder fazer essas trocas, né, Eu acho que era importante até para o Felipe contar, né, que ele falou de outros projetos, mas de falar dessa questão específica, né, desse projeto em si, de fake news, né, como é que vocês estão trabalhando isso, Felipe, agora, essa questão? Então, como você disse antes, é promover pensamento crítico e responsabilidade cívica em jovens, é crucial para termos uma democracia forte, e como diplomata e o agil de imprensa do nosso consulado aqui em São Paulo, eu acho que a desinformação é um dos maiores desafios de nossa época, e fake news gera muita confusão, e pode levar pessoas a tomar decisões com base em informações erradas, e agora, numa pandemia, a situação é ainda pior, e então, queria dizer parabéns, Marcelo, por essa iniciativa ótima, e obrigado, Januária, por aceitar participar do projeto, e eu espero que muitos jovens já tenham ouvido e aprendido com esses podcasts maravilhosos. E eu até, eu queria até dar uma notícia que eu recebi um pouquinho antes da nossa live, que alunos da Universidade Federal de Alagoas, os universitários estão fazendo um projeto justamente para levar esse conteúdo para professores, então, eles criaram uma página, eu até anotei aqui o nome, Analisa Lab Course, e eles, hoje, justamente hoje, por uma coincidência, eles fizeram uma matéria sobre a importância do uso desse podcast na sala de aula. Então, é um trabalho que está só começando, é um trabalho que hoje a gente está fazendo esse lançamento virtual, porque os cinco episódios da série já estão publicados, mais uma vez, os professores já estão vivendo aquela loucura que foi o ano passado, metade presencial, um terço em casa e aquela confusão, e eu acho que ainda tem uma dificuldade muito grande nesse começo de ano para que os professores de fato coloquem os projetos que eles estão imaginando já em prática agora, porque ninguém sabe direito, agora parou a aula, agora tem um feriado enorme, mas é um projeto, como eu disse, está publicado em nove plataformas de áudio diferentes, nós criamos para facilitar a vida das pessoas que a gente fala assim, não é todo mundo que está acostumado a entrar no Spotify, entrar no Deezer, que são nomes que a pessoa se assusta e fala, mas tem que pagar, como é que é isso? Então, nós criamos também, e isso foi discutido com a equipe do Filipe numa reunião, que seria importante criar um site para que as pessoas em dúvida entrassem lá e lá estaria tudo explicado, como entrar, e é tudo grátis, como entrar nas plataformas, como usar em sala de aula sugestões pedagógicas, o que fala a cada episódio, quem são jornalistas convidados, jornalistas, formadores de opinião, educadores, são 11 no total, então, isso é o importante também, que é um projeto que teve começo, teve meio, mas, olha, o fim, eu espero não estar vivo para ver, porque é para ficar anos servindo aí de base para os alunos, e como a Januária falou, tem esse aspecto divertido, uma das crianças pergunta para um jornalista, fala, mas você que é jornalista, tudo bem, é fácil checar a notícia, mas como é que eu explico isso para a minha avó? ele perguntou assim, porque como a criança perguntaria, não era para fazer uma coisa formal, não, a sua avó pode ser sim uma boa caçadora de fake news, aí ela explicava que talvez ela não consiga fazer uma coisa em minúcias, mas algumas coisas ela consegue sim, de descobrir, de desvendar, e era isso, como a Januária falou também, que não é só a gente falar, não, tem que fazer fake news, não, mas a gente passa o tempo todo as dicas, cada episódio passa dicas, e a Januária disse aqui uma que é ótima, quando você recebe um WhatsApp, compartilhe sem dó, compartilhe antes que apaguem, compartilhe antes que censurem, eu recebi um na semana passada, gente, olha, eu nem vou dizer o nome da pessoa porque eu gosto muito dela, é um cantor conhecido, um cara assim, que faz o maior sucesso, e aí eu estou no, ele deve ter uma lista de transmissão e eu estou lá, e aí ele me repassou uma mensagem que dizia assim, olha, recebi de um infectologista que diz que todo mundo está mandando lavar a mão, todo mundo está mandando usar álcool gel, máscara, mas que ninguém, aí começa, mas ninguém falou o jeito certo de combater o vírus, que é tomar água de 15 em 15 minutos, então você toma água, a água empurra o vírus para o teu estômago e lá o estômago resolve acabar com o vírus, eu falo assim, gente, mas é tão, é tão óbvio que não é verdade, se fosse uma coisa tão simples, quer dizer, que ninguém da humanidade ia descobrir, só aquele cara que passou essa mensagem, então o que me assusta é que as pessoas, elas começam a perder o senso crítico, elas começam a aceitar coisas que talvez elas acreditem, falam, não, não pode ser tudo isso, então elas começam a acreditar em coisas e espalhar, como o Felipe disse, que são perigosíssimas, porque se é uma coisa que é engraçada, tudo bem, você pega e fala, é só engraçado, mas tem coisa que é perigosa, é isso que a gente tem que olhar, porque tem gente que a gente sabe, notícia de gente que negou a doença, que negou o tratamento, que espalhou a desinformação e morreu, e morreu, pessoas que negaram o tempo todo a doença e morreram, então quando a gente fala de educar a criança, é porque isso é um processo que não vai terminar tão cedo, pelo contrário, eu tenho muito medo do que vem pela frente, que a gente trata no podcast das deepfakes, porque hoje ainda não é uma coisa tão bem feita, mas daqui a pouco você vai poder fazer como se eu estivesse falando outra coisa aqui, vai poder manipular a minha imagem e eu vou parecer que estou dizendo uma coisa que eu não estou, ou vai parecer que o Filipe está dizendo uma coisa que ele não está dizendo, e isso é um perigo muito grande, porque aí já deixa de ser aquele áudio do WhatsApp, aí é você vendo a pessoa, fala, nossa, mas ele falou aquilo, então deve ser verdade, aí que a coisa vai ser um terror de verdade, e o tempo todo nós chamamos atenção no podcast e no site que existem hoje ótimos sites de checagem de fatos, excelentes, nós falamos da agência Lupa, Os Fatos, Boatos.org, E-Farsas, se eu esqueci algum, depois a Tati me ajuda aqui, mas que são lugares hoje de que até as pessoas são ameaçadas por quem está disseminando notícia falsa, porque eles estão mostrando, notícia por notícia, como ela não se sustenta. Não é verdade, lembrei de mais duas aqui, Marcelo, que é o Fake Check e o Projeto Comprova, também, que também são sites que nos ajudam a detectar. Então, tem professores aqui com a gente nos assistindo, a Ana Mateu aqui está dizendo que vai adotar esse projeto com a turma dela ano que vem, no quinto ano. A Sônia fala aqui também fazendo comentário de quanto a fake news é, antes de tudo, perigosa, que é muito o que a Januária também falou, hoje em dia a fake news mata. E tem uma pergunta aqui para a Januária, enviada pela Maísa Zakizuki, que ela pergunta a criança ou o adulto é mais atingido com fake news? Pois é, Maísa, boa pergunta, né? Na verdade, a gente não tem números, né? Mas a gente sabe que, de uma maneira geral, o acesso da criança às notícias, né? Porque a gente sabe que o jovem é que começa mais a ver notícias, até porque ele começa a ser cobrado pela escola, vem o vestibular e etc. né? Agora, a criança muitas vezes tem acesso mediado pelo pai ou pela mãe. Mas, de todo jeito, o que acontece é isso. Se ela não está devidamente preparada, se ela não tem esse gatilho que desperta nela a desconfiança, ela é tão suscetível quanto o adulto. A gente sabe que é isso. Primeiro que a fake news, ela tem uma linguagem que é exatamente pensada para atingir a gente num nível mais emocional. Então, a fake news tem essa característica. Normalmente, ela é dramática, ela é urgente, ela se utiliza de situações muito extremas. Então, na hora que a gente vê, a gente é tomado por uma emoção. Ou é raiva, ou é dor, ou é aquele desejo de fazer alguma coisa para ajudar, ela mobiliza. E aí, o que acontece? Tanto o adulto quanto a criança, eles estão suscetíveis a imediatamente clicar lá e compartilhar. E aí, pensa depois. Então, alguém aqui, inclusive, colocou, na dúvida, não compartilhe. É sempre isso que a gente fala. Pensa dois segundos antes de clicar. Porque, na verdade, um impulso a esse. São histórias muito emocionantes. Não é à toa que, hoje em dia, por exemplo, eu tenho trabalhado muito a relação da ficção com as fake news. Eu acho que é importante a gente saber diferenciar o que é uma notícia planejada, arquitetada, para ser fictícia, de uma ficção mesmo, que é escrita para realmente fazer com que a gente imagine. São coisas diferentes. Então, eu acho que todos estamos expostos. A gente sabe que tem um número maior de cidadãos mais velhos, o pessoal da terceira idade, que tem mais facilidade, e uma das explicações que se dá é que essa geração cresceu acreditando muito na imprensa. Estava publicado no jornal, ou saiu no jornal. É verdade, está escrito, está lá. Então, é uma geração que tem a tendência a acreditar. O jornalista publicou? Nossa, é verdade. Então, esses números a gente tem. E a gente tem também algumas pesquisas que mostram surpreendentemente que essa geração jovem que já nasceu com a internet, ela sabe menos sobre os mecanismos das redes sociais, por exemplo, do que nós imaginamos. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, que é de Stanford, que parece que 50% da população que foi pesquisada não sabia diferenciar um anúncio pago de uma reportagem. Então, a linguagem é muito diferente. E veja só, eles vão lá, eles embarcam e acreditam que aquele anúncio que aquela empresa bolou, arquitetou, recheou de informações, é uma informação fidedigna. Então, a gente acha que porque eles são nativos digitais, eles estão prontos para navegar nas redes sem serem enganados. E, na verdade, não é isso que acontece. Eles precisam, sim, tanto quanto a maior parte da população, serem levados a construir essa leitura crítica da mídia. Então, é isso, mas a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, a gente precisa urgentemente trabalhar essa leitura crítica da mídia. Deixa eu só complementar uma coisinha, Januária, que eu lancei o meu livro em 2018. Eu acho que um pouquinho antes disso, a gente falava, assim, se falava muito menos em fake news, mas se falava como uma coisa que só pega, assim, era um jeito de falar só pega a tiazinha e tiozinho do WhatsApp, que era o desinformado, que não sabia direito das coisas e era esse que espalhava as notícias. Tinha a impressão que fake news pegava gente desavisada mais velha, que estava ali do tipo que você tem que fazer e compartilhava alguma notícia. E teve um dia que eu cheguei em casa e essa notícia é engraçada e verdadeira, que eu cheguei em casa, o meu filho mais novo, ali, estava com 11 anos, ele falou, pai, olha a notícia que eu li aqui, né? E era uma notícia engraçada porque o título dela dizia assim, cheirar o pum dos outros aumenta a sua expectativa de vida. Aí eu falava assim, filho, mas é fake news isso, né? Não é, não é fake news, olha aqui, não sei o que e tal. E aí a gente foi pesquisar a notícia e era assim, não era 100% fake news, mas era 98%. Porque o cara que criou a notícia e ele criou com o intuito de colocar uma manchete que chamasse atenção para ser compartilhada, porque é importante dizer que tem muita gente ganhando dinheiro com fake news, né? Que esses anúncios que vão entrando na internet, que você vê aquele monte de anúncios, ele está ganhando, quanto mais pessoas vêm, mais eles ganham. Então o roteirista de fake news tem que ser bom, tem que ser roteirista nível Oscar, assim, porque um título lá, então o cara pegou uma pesquisa de uma universidade que falava de uma substância química que tinha o cheiro parecido com o pum, quer dizer, ele transformou uma história verdadeira numa mentira e num título apelativo. Aí eu falei, tá vendo como, vamos fazer uma pesquisa? Aí a gente começou a procurar e falou assim, agora, olha só, vamos procurar essa universidade, vamos procurar esse pesquisador, porque hoje você tem acesso, você tem como descobrir. E aí fui mostrando para ele, falei, tá vendo, se a gente compartilha desse jeito, a gente está passando uma notícia falsa, porque não tem nada a ver com isso, é desse outro jeito. E nesse momento que me deu o estalo de falar assim, opa, começou aquele negócio de baleia azul, de não sei o que, de começar a pegar a criança, as crianças se machucando, tinha criança que se matou, falei, opa, esse é um, ninguém está dando atenção para a criança, mas esse é um assunto que está pegando gente mais jovem também. Então, a gente está falando do adulto, aí tinha matéria na Folha, matéria no Estadão, no Globo, mas não tinha para aquela criança, não tinha nada que falava com eles. então é importante sim, a gente está de olho nas crianças, a gente torce para que mais coisas apareçam, outros projetos, canais no YouTube, páginas no Facebook, perfis no Instagram, mais podcasts, mais livros, mais revistas, mais jornais falando, porque é importante sim, porque eles estão o tempo todo na internet, hoje eles fazem tudo, e ainda com o estudo remoto, que antes você fala assim, não, agora vai estudar, deixa esse computador para lá, agora você não sabe o que eles estão fazendo ali, então é importante sim, a gente está de olho nos cuidados, porque se a gente não cortar esse mal pela raiz, esse mato vai crescer, vai crescer o tempo todo. Verdade, Marcelo, a gente está indo para os nossos minutinhos finais aqui do nosso encontro, a Ana está falando aqui, eu peço para a turma que procurem mais de um site de referência, né, e acho que a gente podia aproveitar esses minutos finais para a gente fazer uma rodada de dicas, cada um dá um pouquinho de dicas aí para o pessoal que está acompanhando a gente, de como detectar fake news, como enfrentar fake news, o que vocês, cada um de vocês pode nos ajudar, acho que vou começar com a januária. Olha, eu acho que a primeira coisa que eu acho muito importante é, como eu falei, a gente só aprende a ler lembro, aprende a escrever escrevendo, então eu acho que tem que ler as notícias hoje com um olho diferenciado, esse olho curioso. Então, leiam notícias, leiam nas redes sociais, leiam impressas, ouçam os podcasts, o rádio, tudo isso é elemento para vocês irem treinando, irem se acostumando com a linguagem da notícia. E aí, facilmente, vocês vão aprender a identificar. A linguagem das fake news é uma linguagem mais chula, mais rasa, mais mal escrita, até porque quem faz, faz também, às vezes, de qualquer jeito, ou não, ou muitas vezes ela vem realmente encapada numa pesquisa e tal. Então, eu acho que é só lendo, a gente vai treinando, vai se armando desses elementos para fazer essa leitura crítica. E desculpe usar a palavra treino, porque, na verdade, não é essa a palavra precisa, mas é se submeter constantemente a essa leitura da mídia. e aí, lendo bastante, a gente vai ficando mais craque, para reconhecer as fake news. Acho que essa é uma boa dica. Obrigado, Genoa. Filipe, você tem algum conselho para passar para a gente sobre como detectar fake news? Sim, para mim, acho que é importante olhar para a fonte, olhar para a fonte da notícia e pesquise em fontes fontes diferentes para ver uma fonte confiável. Isso é muito importante para mim. Ok, eu encontrei isso no web. Ok, obrigado. Marcelo, você agora? Eu posso falar, mas você viu que tem um comentário do Alfredo aqui, que é muito legal também, né? Se você quiser falar e aí depois eu comento. Tá joia, aqui o Alfredo Caseiro que está aqui com a gente, ele colocou assim, como comunicadores e educadores, não seria nosso papel nomear as informações falsas de forma mais adequada? Se falsas, não são notícias. E o estrangeirismo, neste caso, é desnecessário. É, a gente coloca notícias falsas, que às vezes a gente procura um sinônimo e fake news acabou virando sinônimo para notícias falsas, mas a gente fala em desinformação bastante, hoje cada vez mais, porque de fato, se é uma notícia falsa não é uma notícia, é uma desinformação. Então, está sendo trocado para desinformação, a gente tem usado bastante isso. e esses grupos que atuam muito bem são chamados de checadores de fatos, não de notícias. Então, a gente está, aí, Alfredo, se adaptando também a essa nomenclatura. Eu queria passar uma dica que, na verdade, nem é tão minha. Eu vou roubar de uma entrevistada do podcast. foi a Cristina Tardaglia, que foi fundadora da agência Lupa. Hoje, ela trabalha num dos maiores escritórios de fact-checking do mundo, que fica na Flórida. E ela falou uma coisa que eu resolvi roubar para mim. Eu dou a fonte, mas eu roubo para mim. Eu já usei várias vezes isso. Então, ela pergunta o seguinte, se você está com dor de dente, você vai no sapateiro? Se você está com o carro quebrado, você vai na floricultura? Se você precisa operar o pé, você vai no açougueiro? Então, por que quando você quer ler uma notícia, você não vai numa fonte confiável que é o jornalista profissional? Por que que você sempre procura um especialista para tudo? Então, meu carro quebrou, eu vou no mecânico, meu dente está doendo, eu vou no dentista, e quando eu quero uma informação, eu vou ver o WhatsApp ali de alguém que não se identifica a nada e duvido do que o jornalista profissional está mostrando? Então, como o Felipe disse, são as fontes confiáveis, e é o jornalismo profissional que ainda é o jornalismo que a gente pode confiar. Eu, quando recebo uma notícia, e às vezes até uma notícia verdadeira, mas tão absurda, falo, primeiro deixa eu ver se é verdade, eu vou procurar. Não, essa é verdade, essa é mentira. Então, é sempre na imprensa, assim, ah, fulano morreu, peraí, deixa eu olhar primeiro. Teve um caso recente, e eu vou ser curtinho para a gente encerrar no horário certo, mas eu estava na sala de espera do dentista com a minha mãe, e aí eu vejo o dono da clínica, fala assim, ele lá com o celular, para todo mundo ouvir, ele falou, viram só, o William Bonner fica criticando o presidente e o filho dele está recebendo auxílio emergencial. Aí, eu fiquei doído, falei assim, onde o senhor leu isso? Assim, que era para causar o clima, está aqui na internet, mas em que site? Não, está aqui na internet, mas em que site? Aí, ele falou um nome lá, que eu nunca tinha ouvido falar, falei, ah, peraí, aí, olha, aqui no UOL está dizendo o contrário, o William Bonner quer saber quem está usando o nome do filho dele para receber esse auxílio emergencial, por isso que eu digo, tem que tomar cuidado com essas notícias falsas. Ele estava espalhando e ele tem que tomar cuidado, então, a gente tem que tomar muito cuidado e nós precisamos ser, as pessoas de bem, a gente tem que ser um pouco fiscais disso, né? Se a gente está ouvindo uma barbaridade na nossa frente, eu, olha, na hora, respondo, onde você ouviu? Quem disse isso? Na hora. E para que essa notícia, a gente tem que cortar, senão a coisa vai perdendo o controle. É isso mesmo, é o que a Ana está colocando aqui para a gente também, o mais triste disso tudo é que muitas vezes uma notícia fake se transforma em pós-verdade, né? De tão repetida, as pessoas acabam acreditando mais do que na verdade. É, mas é verdade mesmo. Bom, chegamos ao final aqui desse nosso encontro, queria agradecer demais a presença de vocês, obrigada Januário, obrigada Filipe, obrigada Marcelo por esse bate-papo incrível, acho que a gente teria muito mais aqui para falar sobre esse tema que é tão urgente e tão atual, né? Na nossa realidade. Mas agradeço a presença de vocês, essa nossa live está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada nos nossos canais da Panda Books do YouTube, que assim vocês podem também compartilhar, assistir novamente, indicar para os amigos. Tá bem? Muito obrigada a todos, boa noite, cuidem-se, fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado a todos. Até uma próxima. Até a próxima.